Fala pessoal, meu nome é Edson Silva, sou aqui do Rio de Janeiro e estou aqui com essa lenda viva do Jiu Jitsu, mestre Sérgio Malibu que por coincidência é meu professor, meu mestre e ele está aqui para contar um pouco de como foi seus primeiros campeonatos no Jiu Jitsu Grande Edson, e aí fera braço eu que me orgulho muito ter essa fera aí como meu faixa preta número 1 e essa pergunta aí que ele está me fazendo de como, quando eu comecei eu tenho que puxar na memória, porque faz muito tempo, meu primeiro campeonato foi em 1980 foi um campeonato do Clube do Flamengo, na época as Academias Gracie elas faziam uma eliminatória lá na Figueiredo do Magalhães, ou seja, só entrava uma Academia Gracie igual agora que temos várias Academias Gracie competindo nos eventos a Gracie Bar, a Gracie Subaitá e outras Gracie por aí então antigamente a gente fazia uma eliminatória que era praticamente um campeonato era dificílimo, e normalmente quem ganhasse essa eliminatória ia para a final do campeonato, ou seja, eu entrei nesse campeonato foi o campeonato no Flamengo, fui para a final com o lutador que era lá da Academia do Helson Gracie o Manelzinho, fera brabíssima e ganhou, o Manel ganhou lá nesse dia, ganhou no Aluno do Cárcel parece que ganhei no Aluno do Rickson, eu ganhei e fomos nós dois para esse campeonato, esse campeonato tem várias coisas históricas em 1980, inclusive foi a primeira vez que eu vi uma homoplata na minha vida o Rolls Gracie deu uma homoplata nesse evento em 1980 era logo no começo, muito poucos campeonatos tipo uma vez por ano, em 79, por exemplo, não teve nenhum eu não me lembro, pelo menos não competi, em 78 também não então meu primeiro foi em 1980 eu lutei, ganhei duas lutas nesse evento e o Manel ganhou duas lutas e acabou lutando eu e o Manelzinho, que hoje é meu amigo também é um grande mestre de Jiu Jitsu e acabou o Manel nas minhas costas eu me lembro muito bem que o Helson brincava comigo e falou que eu fui salvo pelo gom porque o Manel estava agarrado nas minhas costas e me ganhou por pontos, fui vice-campeão nesse evento então esse foi realmente o primeiro evento que eu fiz eu tinha uma forma dentro da academia que lutava melhor em competição do que na academia então, dali fiz vários campeonatos, consegui ser campeão carioca depois disso, brasileiro, pan-americano e o internacional, que hoje é o mundial, de máster e sênior então consegui ser três vezes campeão mundial também competi muito e hoje tento fazer com que meus alunos não só sejam competidores, mas tenham uma qualidade de vida um bem-estar através do Jiu Jitsu boa mestre e conta pra gente aí, qual a diferença que você acha dos campeonatos de antigamente com os campeonatos de hoje? não, hoje em dia hoje em dia é o pessoal muito mais bem preparado o lutador de Jiu Jitsu antigo lutava mais com o coração era diferente o Jiu Jitsu, muita gente não gosta que fale isso mas o Jiu Jitsu ele é diferente hoje ele virou muito mais esporte do que arte marcial nos tempos ele realmente você precisava saber o Jiu Jitsu com kimono sem kimono, a parte de defesa pessoal e o MMA, que é o que eu ensino na minha academia e hoje a garotada é tipo o circo de solé eles são super preparados tem uma assistência alimentar, física tem um preparo físico comparado com o pessoal do Jiu Jitsu antigamente quem tinha esse grande preparo antigamente em 1980 e antes era o pessoal do Jiu Jitsu então pra mim hoje o Jiu Jitsu ele ficou tipo o Jiu Jitsu o Jiu Jitsu é a parte em pé e o Jiu Jitsu normal agora de competição virou a parte de chão mas nos meus tempos ele preparava você para o Vale Tudo que hoje se transformou no MMA então um bom lutador de Jiu Jitsu nos meus tempos ele tinha que ser bom com, sem kimono, defesa pessoal e no Vale Tudo então hoje o lutador está muito mais especializado na parte esportiva do Jiu Jitsu isso é evolução muito bom para o bem estar de todo mundo esporte é saúde e hoje o esporte virou profissional vocês tem milhões de pessoas vivendo não só do Vale Tudo que virou o MMA como também do Jiu Jitsu de Kimono hoje tem lutas que pagam muito bem nos meus tempos era só no amor não tinha nem porra, quase não tinha evento de Vale Tudo e quase não tinha evento de Jiu Jitsu mas depois de 85, 86 começaram a aumentar os campeonatos de Jiu Jitsu foi aí que veio uma outra leva de uma turma nova e transformou esse Jiu Jitsu que é essa maravilha no mundo inteiro então é isso mestre, muito obrigado por um pouco da sua história aí e espero que vocês tenham gostado ouça-se tamo junto ouça-se e aí